Oi pessoal! Hoje estamos aqui juntinhas, né filha? A gente vai fazer a brincadeira da comida secreta. É! A gente precisa tapar os olhos. É! E não vale espiar. É, não vale espiar. E quem acertar não precisa se maquiar, né? A gente coloca um pedacinho de uma comida secreta na boca da outra e a outra precisa acertar. Se errar, vai fazer... Maquiagem! E a maquiagem, né, vai ser especial, né? É! Cinco pra ela e cinco pra mim. Então, vamos começar? Vamos! Então, eu começo, né? Aham! Tapar os olhos, bem fechadinho. E eu não posso falar, né? O que será que vai vir na minha boca? Alho! Você olhou, não vale! Não olhei. Vamos ver o leão, tá? De novo. Deixa eu ver e... Ih, vou ficar com o barco de leão. É! Pai, querida! O que vai vir agora? Ah! Que inferta! Estou esperando ansiosa pela próxima guloseima. É, querida! É! Aqui, ó! O que é isso? Não consigo saber o que é isso. É canela? Não! É canela? Não! Ela não sabe! Não sei! Eu me ajudei mochada com isso. Ai, crau! Que mistada! E agora? Vai me maquiar? É! Vou! Sim, senhora! Primeira boca! Depois a gente continua com os outros, tá? Ai, não! Acabou, senhora! Pronto! E agora, vem mais comida? Espero que venha uma coisa gostosa dessa vez, hein? Não quero mais coisa ruim, não. Sem alho, sem cravo com mostarda. Tudo bem! Tô ficando com fome! Calma! Já tá chegando! Não! O que é isso? Que erona? Não, senhor! Não, senhor! Não, não, não! Calma, olha pro cravo! Não, não, não! Não, não! Não, não! Não! Calma, calma! Calma, calma! É hoje que seu pai vai dormir bem longe de mim. Seu pai vai dormir bem longe de mim hoje. Não vai querer me dar nem um beijo. É! Prato de leão! Mas você vai se maquiar, né? É! Pronto, tá? Uhum! Nasci e pronta! Primeiro tem que se maquiar! Vou fazer um brincade! Eu vou fazer um brincade em você! Ah, eu perdi você ter medo de fazer o que quiser. Eu vou fazer um brincade em você! Eu espero que eu esteja ficando bonito, hein! É! Tá fiozinho, não? Sim! Assim, eu vou... Pimentão? Ah, Kiki! Já pode abrir! Pimentão? Não! É pimentão! Mas o que? Com mostarda e essa folhinha! Que folhinha? Como que a folhinha chama? Esse daqui, ó! Manjericão! É, manjericão! Você vai fazer mais uma maquiação? Uhum! Quantos deles eu já fiz em você? Ah, nem sei mais! Tanto alho, tanto cravo... Ah, eu já fiz quatro! É a última vez! Tá bom! Tanto alho, tanto cravo! Tanto alho, tanto cravo! Tanto alho! Tanto alho! o que vai vir agora eu estou nervosa não é uma coisa gostosa dessa vez está pega o que tiver mais mais gostoso aí sem alho sem cebola sem cravo tudo bem isso vai ser uma delícia de nada pode abrir querida mamãe é isso? rúcula é já acabou a maquiagem não vai tirar a venda para fazer mais ou o que? nossa a boca está com gosto horrível tanta coisa seu marido nem vai querer ficar perto de você seu pai hoje vai dormir longe de mim é pode olhar sua maquiagem nossa que doideira estou muito bonita não né ai está vendo pessoal agora a vez é a puxela bem bonita tão bonita quanto eu agora é só a vez não adianta fugir da raiva não adianta fugir da raiva vai para a sua vez vem vem a sua vez calma deixa eu mostrar eu que tenho que mostrar e não vocês pronto hummm está pronta? aham agora vai ser a minha vengança agora vai ser a minha vengança abre a boca não eu já sei isso não cominho isso vou ter uma viagem cominho cominho vamos com isso com isso com isso com isso tomara que eu fique linda eu vou ficar feia? não você vai ficar lindona ah que lindona muito lindona muito lindona muito lindona como é que eu estou pintando pessoal? está ficando lindíssima vai ficar linda vai ficar linda não olha olha ela está querendo roubar não pode não pode roubar jogo é jogo eu não roubei nenhuma vez ela está querendo roubar não pode roubar não agora mais uma especialia não 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 pode olhar se olhar não vale meus olhos estão coçando não está coçando eu vou ficar linda eu não vi nada acho bom não pode roubar não jogo é jogo abre a boca bota a limpa fora já foi? eca o que é isso? o gosto pelo sabor conhece? isso daqui isso daqui como se chama isso daqui? esse ali ah tempero de alho com cebola tempero com alho de cebola acertou fecha o olho agora eu vou ter que me maquiar está roubando demais vai ter a revanche roubando não vale próxima vez agora eu sei o que que é é o que? não, fala primeiro é aquilo ali preto duro preto duro? aham tá aquilo ali preto duro não precisa mastigar sua doida tá ardendo? precisa de boca deu pra beber ah não tem nada pra beber agora depois você bebe então você acertou o cravo ei ei tô perdendo o jogo agora mais uma coisinha última coisinha abre a boca ah entendi é o que? é isso daqui essa foi de pequena é da plantinha é da plantinha é da plantinha qual plantinha? tem que falar o nome da plantinha se não falar o nome da plantinha agora vai perder tem que falar o nome tem que falar o nome que estava na terra que estava na terra tem um monte de plantinha na terra hum tá bom vou te ajudar manjericão manjericão eu ganhei tá vendo pessoal eu perdi o jogo fiquei com a cara toda parecendo um Joãozinho né mas tá bom o que a gente não faz pela alegria da criança né a criança quer brincar com a mamãe a gente não faz tudo que a criança quer né fazer o que? né então tá por hoje foi só né a gente se divertiu bastante se divertiu? foi legal? então tá bom então até não se esqueça fica ligadinho se inscreva no canal e deixa o like tchau